E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Depois de um fim de semana maravilhoso, de muito sol e calor até outono quente, mais parecendo verão, teremos aí mudanças no tempo. Já a partir de hoje, no final da tarde e à noite, vem chuva para a divisa do Paraná, que pode atingir a faixa leste e o litoral no decorrer do dia, principalmente depois do almoço e mais ainda durante a noite e a próxima madrugada. Muda o tempo na terça-feira, tempo nublado, chuva a qualquer momento entre a terça e a quarta-feira e queda nas temperaturas máximas, que hoje chegam a 28, 29 graus no litoral, na capital também, e no interior passam dos 30 graus com facilidade. No interior serão chuvas isoladas à tarde e amanhã também. Já no litoral, faixa leste, com tempo mais encoberto entre capital, litoral e vales, com chuva a qualquer momento, queda nas temperaturas máximas e vem frio por aí a partir de quinta, sexta-feira, caindo bem as temperaturas em todo o estado de São Paulo. Um abraço a todos. Tchau! O Homem do Tempo